E eu estou a puxar mais Tá filmado? É a bossa? Deve ser. Esperamos sim. Nunca não vi isso não. Porquê que não queres que eu peguei? Porquê que não havia de pôr? É a bossa? É o primeiro boss? Eu tenho pôr. É normal, mano. Eu tenho mais algo na bossa. Daí, guarda para mylock para não gastar agora. É uma bossa mais no chave. Matem as slimes. Não estou a gostar das teus slimes. Chega lá. Chega lá. Chega lá que é range, bata. Tá, fica sentente. Mete bolha, mete bolha. Mete bolha. Mete bolha. Guarda. Esse aqui está. Ele vai pegar aqui. Fale. Vem aí comigo, vem aí comigo. Ele vao aqui. Super. Tua no chute. Tua. 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 Tem uma arma aqui. Tua. Tua. O que é que isto é? Mas vais me dar ele? É isso? É melhor dar a luta ou dar as mel? Agora, como é o caminho? Deve ser ali para dentro não? Daquela casa? É para correr, irmão. Segue-me! Eu estou buscando isso de luta. Sim, senhora. Olha aqui atrás do meu merda, batendo alguém. Ela vinha fixa-te em mim. Não, está no António. Um peito de António. António, tens o teu peito de António. Não, não. Não tenho não. O que é o que é? É uma bola amarela, você não tem a mão. Fichas. Temos várias. Há vários mesmo. Só dê a palavra, heróis. E podemos começar o ataque. Há um braço na parede. Fique-se sobre seus motivos. E coloque um descanso para suas esforças. Regulados. Nós vamos pôr-te de volta. A nossa missão não será jeopardizada. Não tem um descanso. Eu não tenho um descanso. Não tem um descanso. Eu preciso chegar mais perto. Esses sucessos grandes abre-se com o Cielo, uma chave específica. É as skills que tu tens lá na nave. Mas qual é a skill? Eu só uma vez a conseguir abrir. Os que têm um cristal cor-de-rosa é aquela skill que tu ficas invisível. Se tiver um cristal amarelo, tens de ter aquele robô. E depois há outro que é um cor-de-laranja. Que é aquela porra. Que é aquela primeira skill que tu ganhaste logo. Depende do cristal que aparece em cima. Não sei se o cristal tem a ver com o buff que tu levas da nave e só vês esses. Ou se tu... Ou se eles vão spawnando e depois tu tens de ir buscar o buff indicado. Porque eu por norma até a data só vi os que têm o cristal correto. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eu acho que é o single heroico... Eita... Ouai ui 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 É o filho, caiu o dedo Dá boa já Dá boa já Vai lhe picando que os portais O que é jovem? Não, não é esse António, aqui, aqui António, aqui, aqui, ali António. Não bato o meu picha. Eu nem quero olhar para o DPS. Eu só bato bem ainda a single target. Mas a laser, não bato a laser. Ou é isso que eu queria dizer. A single target. A single target faz como eu, André. Eu meto na mesa. Eu estou mais simbólico que coisa, com a vida. E nada, António. Já vou olhar. O nome dos expoemas indicados. Todas. Também não há manada para a vida? Não é cheio a trash? O que é que já está dizendo? Eu ia poder contar um mesmo. Se eu for um bocadinho. Ignora. Toda a gente tem esta malta. Isto é algum raro que parte? Isto não é? Qual malte? Isto vai passar com isto. Eu não fui ver por acaso. Vai passar com isto, vai conseguir algum raio. Mas vocês levam a gente atrás. Deve ser daquele ovo, cada aquele ovo nós temos. Ah, pois é. Está no banco. Ah, 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 ah. E? Vai ter alguém. Vai ter algum player, meu? Não olha o meu ovo. Fui eu. Então... Mas como é que eu me utilizo? Não sei. Isso não se faz, André. Sei que me apareceu aqui o meio da onde o pvp ia dizer First Blood. Está ali que a raça chaste-drew e isso First Blood. É f***, eu sou f***, pá. Não fico nervoso. P***, mas se tu pá aqui trash que jamais acaba. Isto é daquelas que só faço uma vez. Estou fora de base. Estou fora de base. Se você morreram aqui? Não dá, não dá. Se dava para chegar isto é da... Primeiro bloco. Dá aqui um cacho... Não dá pra abrir. Ele é uma tarde, no chão. Não dá pra abrir. Não dá pra correr! para fugir ao atrás. É que ainda dá mais, vai tanta gente aí. Há uma atrás ali. Vou botar, vou botar. Como é isso? Arrasta mais amigos? Eu não fui dizer não, eu fui só quieto. Não, o problema é que ele ficou quieto. Deve ser enchido. Ficou. Carregando os petões, cara. Eu vou levar com 4 milhões de boludo. Este agora vai com 4 milhões de EPS. Posso ir para a direita? Estamos a passar bosses. Estamos a passar bosses? O que? Limpas da merda toda, vai. Chega um bate por todos. Luiz! Esse é o merda. O que eles subiram? Não, é da minha vida. Mas é uma tartaruga, cara. Por que a câmera está tão longe da batir na gente? Oh caralho, foda-me toda daquilo Vou tentar-te, oh caralho Olha mais gente Rv3 Rv3 Empurra para aqui, puxa para ali Segundo o mapa temos um boss atrás de nós O sap, sapriche O que é que essa é para falar? Acho que o Noma está ali É isso, são 3, tá bom Acho que vou usar bem-la outra vez nisto Consegui sair daqui Que curto André Eu sempre vou ser um passo em frente Ah, minha vida Não nos escutamos não Oh, eu não consigo bater Estás tu e tu ou eu? Eu não consigo bater no chaval? Não Tá ele Kina, tá ele Não deixa morrer agora É isso Não deixa morrer agora Não deixa morrer agora É isto É isto? Cristo, sai daqui não é? Ah, o que é que eu vou usar? Vai abaixo vai porque... É abaixo que eu... Estão lhe mais no PVP Olha lá... Olha lá... Olha lá ver a... Olha a morrer de fita O que é que me matou? Muito bom O que é que me matou, caralho? É isso Eu acho que foi este puxinho que aqui tá E 915, Gility, o que é que isto faz? É, Titanforge, olha olha O que é que tem uma oportunidade de chegar em vocês Eu vou ver para abrir o caminho Uma vez que ele tenha... Que nada, isto é herói que aperta contigo Vamos matar isto O que é que é o Trinket? O que é que é o Trinket? O que é que é o Trinket? Renda madafucka É porque os Trinkets mas tamén são desse item level Uol É? Os Trinkets dele também são desse item level É isso É isso Eu tenho os meus status todos fodidos neste neve, como para pvp não conta? Mata-me de silencio. Está com a curma. Mas não mandam outros amigos atrás para não? Acho que não, não vejo nada ali. Onde está esta sala possível? Não, não vejo nada ali. Não, não vejo nada ali. Não, não vejo nada ali. Não lhe gostou, não. Acho que só vocês terem aqui. A sensação que morreram 3 gajos no ultimo boss. Não tens? Tem um boss aí? É. O que é que está me fechando? É louco, caralho. Eu tenho um target. Eu vou te trazer para sua parte. Isso. Estou tão lá para ele. Vais chamar amigos. Dose tentáculos lá atrás. Tá, ah! Tentáculos, tentáculos. Tentáculos, tentáculos. Não! Não! Eu estou com o B... Eu não... Eu não bato ao enro. O segundo target bato. Tentáculos... Mesmo assim ainda estive aqui desprezado. O que é esta merda? Confia-te saber o que faço então rápido. E eu? Não tenho feito também. Não tenho aqui a cena. E já. Mas o que existe? Bem, isto é rápido. Quantos vozes faltam? É o ultimo. Váste não viste ter usado o BA. Bom, pois não, vá lá. Vim por cima já aqui. Podia meter a vida. Bem não pois não. É pá, acho que isto vai dar erro pra fazer o upload com aquela morte no 2nd Boss. Bom, agora eu vou ver. Ele deve ter uma técnica para não ficar a zero de entrada, mas também não sei qual é que é. Ele deve ficar de lado, assim que está de um pilar, assim de lado. Ia esconder a mariquinhas. Caralho. Não dá de interrupt, eu dei nulo. Este não dá para fazer interrupt? Ah, dá, dá. Este não, o Dark. Este não. O Dark. Na segunda da mãe, qualquer coisa. Estou nervoso, estou nervoso. Deu as mãos. Deu as mãos? É, só a qualquer prática. F***. E agora não tem cooldowns, né caralho? Dentro de um outro. Podemos puxar até à porta deles. Podemos esperar, mas... Esta entidade deve morrer. Então, se eles valem muito tempo a falar... 51 segundos eu consigo ter cooldowns. Ah, vai começar agora. Twitch target. Puma, é isso. Quem é o target? Twitch target? Este Void aqui, caralho. Não pode... Não pode... Está, vai descer mesmo, né? Não pode. Não pode. Vai descer mesmo, né? Bata agora, bata agora, bata agora. Ainda mais! Ainda mais! Ainda mais! Ainda mais! Ainda mais! Sifre a energia portal! A fortaleza da Naaru será a sua força! Ainda mais! Lá está! Tô indo! Lá está a cabeça! Vai ganhar mais de 200%. Eita! Lá está ali embaixo! Kameame! Kameame! Olha eu tenho aqui a minha chave, agora que eu não faço chaves Alguém quer uma peça daqui? Se fosse 930 dava um objeto É isso Por que é que eu acho que é uma 800 e 95? Olha o 1890 é tão bonito